O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamires no dia de hoje. Hoje nós teremos a nossa querida e amada pediatra, a doutora Ellen Cunha, falando, claro, das crianças. Na sequência, nós teremos a segunda tenente, Leme, e também Sandra Freitas, falando sobre o baile que vai acontecer no dia 20 de 4 de 2023. Baile Tiradentes, que é o patrono da polícia militar, né? Então, fiquem ligadinhos, porque aqui tem assunto bom no dia de hoje. Eu vou para o comercial e volto já já com a nossa querida e amada pediatra. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados As blusas de malha, blusas de verão Agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo Nós temos as blusas de malha com manga Nós temos as blusas em malha também sem manga São blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fluít Ou também no fio de algodão Também colocamos na promoção os vestidos Os vestidos de malha Que você também vai escolher com a sua numeração São vestidos que entraram na promoção também Com 20% de desconto à vista Ou 10% de desconto no prazo Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Amados E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho No Cicred o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio da cooperativa E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Bom, gente, já de volta Vamos conversar com a nossa grávida Ela está muito linda, gente Ela está uma menininha linda Tudo bem contigo? Tudo bom também Muito obrigada pelo elogio De quantos meses a senhorita está? Estamos mais ou menos quase no sexto mês agora Aham, na reta final Agora me conta, como que está transcorrendo tudo? Porque é a primeira gestação da doutora Ellen Cunha Como está? Isso Até agora está tudo tranquilo Tudo nos confares No começo a gente teve alguns ajustes, adaptação Eu sofri bastante com as náuseas, tive bastante vômito Mas agora estamos bem, né filho? Isso varia muito Tem mulheres que têm muito enjoo Exato E tem mulheres que não sentem nada Sim, e às vezes a mesma mulher em gestações diferentes Uma vez sente Pode ser gestação diferente Exato Uma ela vomita muito, a outra E outra passa... Exatamente Beleza, sabe que está grave porque tem barriguinha Aham E é bem desse jeito Exato E vai ser uma mocinha ou mocinho? Outro rapaz Mais um menino Pois é Pois é A doutora Ellen, como eu falei para vocês, é a primeira gestação Mas ela tem um casamento no qual... Isso, tem o meu filho, o Theo Que tem o filho, o Theo Que agora tem três anos e meio E agora vem o Otávio Eu sempre quis ser mãe de menino Sério? Sempre Nossa Hoje até eu conversei com a Ana Paula Que veio no programa Que é ela que trabalha com os laços, né? Laços de Júlia E ela me mandou dez laços, né? De menino Um mais lindo que o outro, gente Vocês não fazem ideia Né? Então as mães As lindas É a hora que vem a menininha Para encher a cabeça de laço, né? Exato Já sai do hospital com aquele laçarote É coisa mais linda Exato Já na porta do quarto Já tem um laço rosa Alguma coisa rosa É aquele, né? Exato É tudo lindo Mas dá para fazer tudo isso Com o menino também Sim, com certeza Coloca aquele bonezinho azul lindo na porta Coloca muitas coisas, né? Sim, sim É só usar a imaginação Só não coloca de time, tá? Porque ele não sabe resolver nada ainda Ele não pode nem responder pelo time Nem tem culpa, né? Nem tem culpa O pai torce para que time? O meu marido Ele não é Ou ele não é muito de Não é muito Não, não é muito fanático para time Então o Otávio Isso Deixa ele escolher Deixa Ele vai querer ser Ele vai escolher Se ele vai querer jogar bola O anel vai querer jogar sinuca Então deixa ele Exato Doutora Vamos lá Vamos falar das crianças Cuidado que os pais devem ter com as crianças Você grava muito os vídeos E os vídeos sempre me chamam muito a atenção Por isso que eu acabo sempre falando Doutora Vem pro programa Vem pro programa Mas essa criatura Mesmo assim Ela trabalha até no SAMU, gente Tô bem menos Tô bem mais devagar agora Mas ela ainda trabalha no socorro Sim, mas agora tudo com mais tranquilidade Respeitando os meus limites Frente de mão puxada Opa É bom, né? É bom, é bom É bom aproveitar os momentos da vida, né? Cada fase tem Aproveitar bem a gravidez Tem sua beleza Exato E faz muito bem Doutora Vamos falar um pouquinho do alto verão E os cuidados com as crianças Ótimo Tanto com a roupa Mas também muito com o chazinho Com água, né? Principalmente a água Que é o melhor líquido Eu sempre falo É a melhor bebida que pode existir Na face da terra, né? Isso E assim, Tamires É um tema muito bacana Sim Tá? Porque sempre gera muitas dúvidas E são situações Que dá pra gente prevenir Né? O verão Ele é sentido de formas diferentes Pelas crianças E pelos adultos Até mesmo dentro da faixa etária pediátrica As crianças sentem o verão De formas diferentes Então eu decidi discutir com vocês aqui hoje Em tópicos, tá? O primeiro tópico que eu achei muito importante Que é o que eu vejo no dia a dia No consultório Que traz muitas complicações É o calor relacionado à pele dos bebês Então falando de bebês menores, pessoal Nós temos um grande problema Que acontece no verão Que são as chamadas brotoejas As brotoejas As pintinhas vermelhas na pele Exatamente As brotoejas Elas são condições Que dá pra gente prevenir E elas incomodam muito o bebê E quanto menor esse bebê Maior a chance de ter brotoejas A brotoeja coça? Muito A brotoeja coça muito A brotoeja ela arde Tá? E às vezes O único sintoma do bebê menor É a criança Com as manchinhas Com as pintinhas As feridinhas pelo corpo Mas principalmente Às vezes não chega pra mim Nem com essa queixa Chega com a criança muito irritada Porque o bebê menor Ele não consegue me falar Então a irritabilidade Do bebê menor Mais essas pintinhas Me fazem pensar Em talvez brotoejas Não são pintinhas São feridinhas Na verdade a brotoeja Que é a miliária Ela é uma obstrução De algumas glândulas Que tem na nossa pele Fica assim tipo uma espinha Com secreção? Pode ficar Porque acaba fazendo Contaminação secundária Nossa Mas na verdade Pelo calor em excesso E pela dificuldade Às vezes dos pais De entenderem esse calor Então o que que acontece? As pessoas mais antigas Às vezes até as mais desenformadas Acreditam que a criança Tem mais frio que a gente Então muda um pouco a temperatura Mas não muda uma forma De vestir a criança Então a pele da criança É uma pele mais imatura Às vezes por um excesso de roupa Mais aumento de temperatura Mais a pele muito imatura Isso leva à obstrução Dessas glândulas E desidrata também Desidrata E aí o que acontece? Aparecem essas feridinhas Que são as brotoejas Então eu sempre explico Para os meus pacientes Na presença da brotoeja A gente trata Mas o mais importante É evitar que ela aconteça Então ao meu ver A principal complicação Nos bebês menores Do calor É a brotoeja Tá? Então como que a gente faz Para prevenir? Vai aí algumas sugestões Práticas para vocês Não pensem que o bebê menor Sente mais frio que nós Então atentem-se a isso Excesso de roupas Roupas muito apertadas Roupas de tecidos sintéticos Que não sejam de algodão Ou seja Que não Não deixa a pele respirar Sabe? Que não absorve suor Aquelas meinhas apertadinhas Que cortam a perninha Meinhas apertadinhas Eu vejo os bebês no calor Às vezes vestido de shorts Jeans Muito apertado Calça Jeans E tudo isso é ruim Para a respiração Da pele do bebê Certo? Se atentar A temperatura do banho Porque às vezes Um banho Que para nós Não está tão quente Para o bebê Pode estar quente demais E isso pode machucar a pele E se por um acaso Acontecer a brotueja Tem que ficar alerta Porque na presença De qualquer ferido No corpo Um pediatra Deve ser consultado Sabe que você falando assim Estou lembrando de uma situação De uma criança Que estava com o corpinho tomado A mãe dava banho Com água e maisena Amido de milho Então vamos lá Para a teoria da maisena Certo? Existe sim Alguns estudos Alguns dermatopediatras Eles Dermatopediatras Eles indicam O uso da maisena Mas não é a maisena Convencional Aquela maisena Que a gente encontra No mercado Que faz bolo Aquela que é fácil De encontrar Não é aquela maisena Que é utilizada Então eu Na minha conduta Não costumo Prescrever a maisena Por quê? Porque a maisena Que a gente encontra Com facilidade No mercado Não é a maisena Preparada Para esse fim Terapêutico na pele E ela pode machucar Mais ainda A pele do bebê Sério? Então eu não tenho Por hábito Ah então qual maisena Tem uma maisena Que é condicionada Para isso Que é uma maisena Diferenciada Mas ela não é De fácil acesso A gente não encontra Em qualquer lugar E se encontrar Em farmácia E se encontrar A gente não consegue Nem saber Se é realmente essa Então precisa ser Muito certeira Para não ter esse erro E eu sei que a gente Não encontra muito fácil Eu não costumo Prescrever O que eu utilizo Comumente Dependendo de cada caso É o banho Com camomila Chazinho de camomila? Chazinho de camomila A camomila Ela acalma a pele Independente De qual região Claro que ela sozinha Não faz milagre Mas ela ajuda muito Tanto com a coceira Certo? Quanto com a cicatrização Morninha ou fria? É A gente põe na banheira O bebê que toma banho Na banheira A temperatura Ambiente Você testa antes A temperatura que vocês Usam habitualmente Pega o chazinho De camomila E coloca dentro Para nós no caso É bem geladinha E fazemos com pressinha Que também A pele relaxa Isso, para o adulto Exato Mas para o bebê menor É impossível fazer com pressinha Não Além da nada Com pressinha Ele é banho mesmo Exato Então a gente deixa ele lá De molho um pouquinho Junto com outras medidas Tem resultados muito bons E nas partes íntimas Dá também, né? Dá para fazer Dependendo de qual é a lesão Mas assim Você tira a fralda E deixa ele ali de molho Porque para para pensar Porque é uma feridinha Faz cocôzinho Faz xixi O quanto que não arde Exato E além da brotoeja No calor As lesões em região de fraldas Também aumentam Também aumentam E assim Uma vez que tem a lesão na fralda É ruim da gente tratar Por quê? Não que seja difícil Mas é um lugar Dói Dói Arde Coça Está sempre contaminado Então Quem é meu paciente sabe Eu sempre evito que aconteça Então não pode acontecer Se acontecer Claro Não é que não pode Mas é muito ruim Quando acontece Porque a gente previne Porque quando acontece Realmente dói Dói Coça Arde Infelizmente E no calor Os casos aumentam Verdade Eu já fiz muitas matérias Eu trabalhava na TV em Cascavel E eu fazia muitas matérias Em consultórios De pediatras E muitas mães chegavam Com as crianças Lá As menininhas só de calcinha Fraldinha de calcinha Os meninos de cuequinha Com fraldinha No dia de calor Sim É uma situação A criança adora ficar sem roupa A gente utiliza Parece que ele sente menos frio que a gente Sim A gente utiliza muito Quando a criança Quando está mais calor Eu até oriento aos pais Então Menos roupa possível Menos roupa possível Roupa de algodão Evitem roupas muito apertadas Roupas com muitos penduricalhos Que não deixem a pele respirar Eventualmente Está em casa Não precisa de meia Pé no chão Lembrando que não é chão Que passa vírus Pessoal Pé no chão É essencial E banhos mornos Periódicos Sujou a fralda Troca a fralda Está em casa Não usa lenço Porque Tudo pode acontecer Na pele do bebê No calor Tende a piorar E quando O bebê Vamos fazer Fizer cocôzinho A melhor situação É lavar Não só o bebê Você livra É Não só o bebê Até nós adultos Exato Porque você fica higienizado Exatamente Exatamente E Porque o bebê Se você Não limpar bem E quando que você fica ali Passando aquele lenço E quando você fica passando E a pele do bebê é sensível Né doutora? Muito Muito Você vai raspando Raspando E vai ficando vermelhinho Exato Depois também Tem muitas mães Que deixam a criança Às vezes com fraldinha Molhada Há muito tempo Só porque a fraldinha É comprada Que não é que nem antigamente Que a gente usava tudo De tecido Pano Da minha época Era pano mesmo Imagina Eu também usei pano Sério? Então era até bonitinho De ver assim O varal Aquelas fraldinhas Ai gente Eu amava ver isso Então O que que acontece O que que acontece Por achar que a fralda É comprada Que dá pra ficar 4, 5 horas E vai fazendo xixi E vai fazendo xixi Mas também Se aquela criança Que a mamãe capricha Na água Né? Ou no chazinho Exato Então assim Lembrando que bebês Até 6 meses Que mamam peito Ou fórmula Não precisam tomar nada Isso também A hidratação Se dá por aí A água mata cedo Tá muito calor A água não O leite materno Ou a fórmula Passou de 6 meses Ou sinais de prontidão Aí já pode complementar E aí a gente conversa Um pouquinho do calor Relacionado às crianças maiores Né? A principal queixa Relacionada ao calor Nas crianças maiores São as picadas de insetos Disparado Por quê? No tempo quente Certo? A gente tem chuva de verão E tudo isso propicia Para o aumento Disseminado De todos os tipos De insetos Dentre eles Os pernilongos Convencionais A gente tem um aumento Até mesmo do mosquito Da dengue Né? Não vou entrar no mérito Mas se tratando Mas se tratando de picadas O que que acontece Muitas vezes A criança Um pouco maior Ela não tem muita noção O inseto pica E ele coça Coça, coça, coça Coça, coça, coça Acaba levando a unha Várias vezes E isso faz Uma contaminação secundária Em cima das feridinhas Então aquela feridinha Que era minúscula Pode virar um feridão Pode complicar A criança Às vezes pode ser alérgica Piorou O que é uma condição Extremamente comum Essa alergia A picada de inseto Ela é chamada De prurigo estrófalo Esse nome feio mesmo Prurigo estrófalo Sabe quando vocês Vêm uma criança Com a perna Toda manchadinha De picada E você pensa Meu Deus Picaram toda essa criança Na maioria das vezes É uma reação local A picada de inseto Uma picada Acaba desenvolvendo Aquele monte De lesãozinha ao redor Que exudiação É muito comum É uma reação esperada Pela saliva Do inseto E geralmente Ela se resolve Conforme a criança cresce Mas ela faz Contaminação secundária A criança coça Pode eventualmente Virar cicatriz E aí como que a gente faz Para prevenir Né Então O uso de repelente Ele é importante Tá Lembrando que Não dá para ser Um uso discriminado Então Ah vou passar repelente O dia todo Não dá para ser O uso assim Então é importante Que a gente reserve O uso do repelente Para momentos De maior intensidade Do inseto Ou eventualmente Vou em algum lugar Que tem muito inseto Faço o uso Tá certo? Em crianças maiores De seis meses A gente já tem O uso liberado Do repelente Lembrando que No mercado Existe uma marca Para crianças De três meses Ou mais Mas isso deve ser Discutido em consultório Porque eu Por exemplo Não libero Para todos os pacientes Mas a partir De seis meses Nós já temos Boas opções Aí isso vai depender Muito da pele Da criança Se a criança Tem alguma outra Complicação Mas via de regra Na bula Na embalagem Do repelente Sempre precisa Estar escrito Que ele é liberado Para aquela idade Deve ser infantil Além disso O uso de mosquiteiros Tá liberado Só sempre se atentem Pessoal A não prender Um mosquito Dentro do mosquiteiro Porque isso acontece Demais Demais E diferente Do adulto A criança não desperta Com a picada Do inseto Pior Não desperta Não sei você Mas um bicho Passa por mim Eu me acordo Não pode estar longe Mas eu já ouço Exato Exato E a criança não A criança Repare A criança Ela acorda Toda pipocadinha De picada E ela continua Plena dormindo Então isso é ruim E às vezes Acontece de ficar Um pernelongo Um bichinho Dentro do mosquiteiro E aí é pior ainda Porque ele pica 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 E fica por ali É verdade É bom cuidar Gente eu vou para o comercial E eu volto já com a doutora Porque se a criança Foi bastante judiada Pelo mosquito Que ficou presinho lá Que às vezes não é um só É a família inteira Que está lá Se divertindo com a criança Então com certeza Deve ter algum produto Também que deve ser passado Na criança E de que forma Também a mãe Deve prevenir O quarto Onde está o bercinho Do bebê O que fazer Neste ambiente Tudo tem um cuidado Eu volto já E se existisse um jeito Mais humano De cuidar Da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Hoje eu quero mostrar Para você Um tecido Que está fazendo O maior sucesso Aqui na Casa Matos É o Tchuyo Bali Esse tecido Ele dá Na sua roupa Um ar de alfaiataria Que você pode fazer Para usar Nos seus eventos Durante o dia À noite Nas suas confraternizações E até mesmo Para o trabalho Ele tem um caimento Perfeito Ele fica com Um estilo Elegante Porque ele tem Um tecido Confeccionado Com 92% De fibra Rayon Que é uma fibra natural Nós recebemos Várias cores dele Nós temos Essas cores Que são Super moderna O fúcsia Que está super em alta Nós recebemos Essa cor Nós temos O nude O preto Para você fazer Aquele conjuntinho Básico E todas essas cores Além do branco Que fica lindo Para você Então aproveite E venha conhecer Essa novidade Aqui na Casa Matos Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra a 2 bilhões E meio em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar aqui Doutora Foi picado Pelo mosquito E daí? Depende muito De qual local Se tem alguma infecção Em cima da ferida Via de regra Não há muito Que se fazer Então em algumas crianças Onde tem muitas picadas E a criança Tende a coçar muito A gente até pode Lançar a mão De alguma medicação Para aliviar o prurido Mas na grande maioria Dos casos Picou Tem que ter paciência Porque eventualmente A gente leva uma picadinha Costa Exato Exatamente Eu sempre aconselho Que nesses casos Onde tem muitas picadas Mantenham a unha da criança Sempre cortadinha Porque A contaminação A unha comprida E machuca E arranha Então Cada caso é de um jeito Mas geralmente Quando é uma única picada Não há muito o que se fazer Exatamente E o quarto Doutora Então Vamos cuidar Vamos lá Pensando no bebê menor O de seis meses As medidas de uso De repelente Elas não são a mais indicadas Então não Não existe Existe uma marca Mas eu costumo usar Com a certa cautela Ela é liberada Mas a gente sabe Que o uso exacerbado Ele também não traz benefícios Por motivo da pele sensível Exatamente Então É Geralmente Nos bebês menores De seis meses Exceto aqueles que vão Para algum lugar Onde tem muito pernilongo Onde tem muito inseto O que que eu aconselho? As medidas gerais Né? Então Quais são as medidas Mais importantes? O cuidado no quarto Onde o bebê dorme Faz as sonecas Então é importante cuidar Para não prender Um bichinho Dentro do mosquiteiro Manter esse bercinho Então Com o mosquiteiro Que é a única coisa Que eu aconselho A ter dentro do berço É só o mosquiteiro E mais nada Manter esse mosquiteiro Sempre vedado Porque não adianta Você deixar o dia todo Ele aberto E a noite Você fechar Eventualmente Próximo dos horários Da criança dormir Checar o quarto Fechar as janelas Então durante o dia Mantém bem arejado Depois fecha as janelas Caso vocês Caso queiram fazer O uso daqueles venenos De tomada Ou até mesmo Do próprio spray Utilizar pelo menos Uma hora antes Da criança usar o quarto E depois Fecha bem o quarto E a criança Pode utilizar Existem alguns repelentes Que não são repelentes Feitos para passar na pele Que muitas mães Dizem que usam Tá? Baseado nos últimos estudos Existem alguns botões Eu não sei se vocês Já viram São tipo uns bótons De pôr na roupa Que são feitos A base de citronela Esses bótons De pôr na roupa Eles Diz Que eles Afastam Afastam o mosquito Eles são colocados Ou na roupa Ou no carrinho Ou no berço Então Assim O seu uso É totalmente eficaz? Não Mas É uma opção Que a gente pode Lançar a mão Que pode ajudar Outra opção Que as mães Volta e meia Vêm me questionar E que Existe sim Uma liberação Mas que não é meu hábito Fazer uso Eu vou explicar o motivo São os adesivos De citronela Então são adesivos Repelentes Esses adesivos Dizem que pode ser Colado na roupa Que podem ser Colado No carrinho No bercinho E aí vai a minha Sugestão Né? Eu não costumo Fazer essas prescrições Porque O adesivo Ele precisa ser Colado muito próximo Do bebê Para evitar Intoxicação É Eu não utilizo Além disso Na roupa do bebê Eu também não aconselho Porque pode causar Uma dermatite Pelo próprio contato Então Não é meu Não é meu hábito Usar Esses adesivos O botão Pode ser E existe Ainda um Mais recente Que eu não sei Se vocês conhecem Que ele é um dispositivo Um aparelhinho Mais ou menos Desse tamanho Ultrassônico Tem uma marca Aí no mercado Famosa Que libera E aí Você aperta O botãozinho E ele fica emitindo Um som Que a gente Não consegue ouvir Mas diz Que atua Repelindo O mosquito Por conta Desse som Tá É Opinião minha Eu utilizei No meu primeiro bebê Não vi grandes mudanças Tá É Mas são São opções Aí que estão No mercado De qualquer forma O melhor jeito De prevenir É cuidando É cuidando Exatamente E nos maiores Que for liberado Discutam com o pediatra De vocês E encontrem Um bom repelente Para os seus filhos Verdade Bom Ali ela terminou De falar Dos maiorzinhos Vamos voltar Lá para o nosso Bebezinho Vamos Por motivo De mosquitos E também Porque tem Aqueles bebezinhos Que ainda A mamãe Amamenta Durante a noite E é o perigo Dos mosquitinhos Já também Fazer morada Ali dentro Pode acontecer Pode acontecer Mas sempre é bom Você fechar a casa Cedo Sim Porque se a casa Foi fechada Cedinho Não tem mosquito Dentro de casa Você não corre o risco Porque é o pico Os insetos Eles saem mais No fim do dia 16h30 17h Eles começam Mesmo a entrar De casa Eu já percebi isso E eu tenho pavor Eu sou um tipo De pessoa Que eu fico Com a minha casa Bem fechadinha Porque eu detesto Eu não consigo dormir Com mosquito No meu quarto Eu também não Se eu vejo Eu consigo ou não consigo Enquanto eu não encontro ele Eu também Coloco a casa inteira Para procurar o mosquito Eu também Então eu prefiro Fecho a casa cedo E não tenho Esse tipo de problema Então vamos fazer A mesma coisa Com as crianças Exato Vamos falar um pouquinho A respeito De amamentar Até que mês Pode-se amamentar Uma criança Durante a noite Esse tema É polêmico No entanto Pela sociedade brasileira Americana de pediatria Os bebês mamam peito Ou fórmula Exclusivamente Até o sexto mês de vida Certo? Após isso A gente inicia A complementação Com o alimento Mais os sinais De prontidão E se O bebê Continuar Amamentando Quem manda nisso É a mãe E o bebê Hoje em dia Tamires A gente Os estudos Estão muito evoluídos Não somente Na parte médica Mas na parte Do vínculo Do cuidado Do afeto E nós já estamos Olhando a amamentação De uma forma diferente Na verdade Não de uma forma Diferente Da forma como Ela deveria ser Olhada Desde o começo A medicina Que vem Acontecendo Ultimamente Além da técnica E da ciência Ela tem vindo Muito com a empatia Isso é muito importante Principalmente Se falando Na minha especialidade E nós sabemos Que o leite materno Não passa Só nutrição O leite materno Passa vínculo O leite materno Passa acolhimento Passa segurança E as mamães Que estão em casa Não vão me deixar mentir Quantas vezes O bebê de vocês Procura o peito E ele não mama Necessariamente Ele só se esfrega Só sente o seu cheiro E continua Então Até quando Amamentar O meu filho Principalmente A noite Né Isso depende Muito Depende De como Está a alimentação Depende Da idade Depende De como Está o sono Dessa criança O sono Dessa mãe E depende Da necessidade Da família Eu tenho Mães Que trabalham No outro dia Muito cedo Então Fica inviável Com um ano Despertar Duas Três Vezes A noite Para amamentar E que isso Ao longo do tempo Começa a atrapalhar A dieta Da criança Mas Eu também Tenho mães Que aos nove meses Acordam três vezes Para amamentar E está tudo bem Então o que eu quero dizer com isso Ah doutora Meu bebê tem nove meses E ele mama à noite Tem algum problema Não tem Não tem problema Se não está Afeitando mais nada É com a mãe Na verdade Exatamente Então Por isso que Cada casa É muito individual Porque Cada mãe Cada família Tem a sua necessidade Bem como Cada criança Vou dar um exemplo Prático Para vocês Eu já tive pacientes Que a criança Com três anos Toda vez Que era contrariada Buscava o peito Da mãe Era para mamar Não era para mamar Era uma forma De se acalmar Então Vamos pensar Nessa criança Mais na frente Essa criança Está aprendendo A se acalmar Não está Não é Porque o peito Passa vínculo Então Que outras formas Eu tenho E essa mãe Estava cansada Então Que outras formas Eu tenho De acolher o meu filho E ensinar Para ele Que está tudo bem Ele ficar irritado Ele ser contrariado E ele se acalmar Mas vocês entenderam Eu também tenho Crianças que mamam Oito vezes a noite Crianças que tem Dez meses E a introdução alimentar Empacou Empacou Por quê? Porque é óbvio Que se você pegar um bebê Ele vai preferir O leite materno É óbvio Ele vai preferir A mamadeira Que for E o contato com a mãe É tudo de bom Eu fico pensando Que mal tem nisso Eu tenho meus 30 anos Meus dois filhos E às vezes Eu quero ir lá Deitar na minha mãe E ficar lá do lado dela Não é assim? Então Varia muito De cada caso Mas via de regra Se a mamãe amamenta Se o bebê Está tudo bem E ninguém tem nada Com isso Até quando eu possa Amamentar o meu filho? Até quando A mãe e o bebê Quiserem Você sabe Eu acho um barato Eu acho muito engraçadinho E tem vídeo Viu? E tem vídeo Porque eu vi várias vezes A mãe ali almoçando Ou jantando Sei lá Está se alimentando Daqui a pouco Aparece aquela criança De 7, 8 anos Procurando o peito da mãe Exato E aí o que Ele mexeu Chega, tira Esse exemplo Nós sabemos que até os 6 meses Após 6 meses O leite materno Ele não garante mais Toda a nutrição Que uma criança Um organismo precisa Por isso Os nutrientes Os nutrientes Exatamente Por isso que a gente Acaba iniciando Outra forma de alimentação Então pense comigo Por que uma criança De 7 anos Estaria mamando? Quais são os motivos Que levam ele a mamar? Entendeu? Se está tudo bem Essa criança Tem outras formas De lidar Tem outro convívio social Consegue se autorregular Tem uma alimentação Adequada para a idade Está tudo bem Para a mamãe Está tudo bem Mas você entendeu? Será que essa criança Foi procurar o seio materno? Por que foi contrariada? Por que substituiu O almoço Pelo leite? Você entendeu? Aí sim Eu começo a Investigar o contexto E aí eu preciso Fazer alguns ajustes Mas caso contrário Se está tudo ok Se seu pediatra liberou Está tudo encaminhado Está certo Agora doutora Você já viu Um vídeo inusitado De uma criança Mamando na vaca? A vaca ali Ele chega E vai mamar? Já Gente, me diga Por que isso? O que que acontece Com a criança Sentir essa necessidade? É instinto É um instinto Gente, quando eu vi esse vídeo Eu achei incrível É um instinto Eu não consigo entender Vamos sair um pouquinho Para a gente finalizar É a história do mel Com a criança O mel de abelha Por que que não deve ser introduzido? Porque tem muitas mães Crianças choram A mãe vai lá A chupeta no mel E dá para a criança Isso já vi muito É a mamadeira Para a criança Poder mamar o leite Que está lá na mamadeira Coloca o bico da mamadeira Lá no mel E leva para a boquinha da criança Por que que o mel Não é importante E não deve ser introduzido Na alimentação da criança Até um ano? Dentro do mel Pode existir Uma contaminação Pode existir Não quer dizer que Não quer dizer Que exista E depende De onde vem esse mel Né? É confiável? Não é confiável? Ficou exposto? Não ficou exposto? Não dá para a gente saber Então É proibido Pelo risco Dessa contaminação Que leva ao botulismo Então a gente tem Essa proibição Exatamente Para evitar Essa situação Até um ano É proibido Por conta Da contaminação E do risco De fazer essa doença Que é o botulismo Depois de um ano A gente entra Naquele consenso Né? Os doces Eles A gente orienta Que sejam Liberados Com mais naturalidade Só após os dois anos Por que? De um a dois anos Eu estou numa janela Onde eu preciso ensinar A minha criança A comer bem A se alimentar decentemente A se alimentar decentemente E aí Ah doutora Então você está falando Que mel é indecente? Não estou falando isso Mas o mel Ele é muito gostoso Certo? A criança Ela vai querer O que é Muito gostoso Então se eu começo A liberar muito mel O que eu faço Com a minha criança? O paladar dela Vai ficando cada vez Mais viciado naquilo E aí Outros alimentos Que talvez não são Tão palatáveis Assim né? Como algumas frutas Verduras Eu acabo Tendo uma recusa Então Tudo é um bom senso Tudo é um equilíbrio De zero a dois anos Nós temos uma janela De oportunidades Na infância E a gente não pode Perder isso Verdade Tem um videozinho Também Que eu acho Bem educativo A mãe coloca chocolates Na mesa E a criança não quer Ela quer outra coisa Mas ela coloca Um prato de legumes Ela se acaba Naquele prato de legumes Gente eu acho Muito bonito Mas tudo isso Depende de você mamãe Você que cuida da criança Exatamente É um processo Porque é você Que vai fazer Toda essa base Da criança Exatamente É a boa alimentação E ela vai querer Ser uma criança saudável E que ela não vai Gostar muito do doce E não é de um dia Para o outro Tá pessoal É É um processo Persistência Persistência Porque senão E dar exemplo Sempre Doutora Chegamos ao final Amei a tua presença Obrigada Desculpa você Que a tua vida É muito corrida Mas agora Com o bebezinho Que está aí Que logo logo vem Daí um dia Que ela vier da entrevista Ela virá com o bebê Viu Com certeza Deve ser aquele neném Que dorme bastante Vamos ver Diz que Casa de Como é que é Casa de Casa de Ferreira Espeta de pau Casa de ferreira Espeta de pau Vamos lá Pode ser tudo ao contrário A vida real A vida real Mas é isso Mas muito obrigada Que Jesus te abençoe Eu te desejo saúde Muita saúde mesmo Que esse bebê Vem assim lindo Maravilhoso Que a gente possa curtir E morder ele Amém Amém Muito obrigada Eu prefiro morder Do que os mosquitos Com certeza Muito obrigada Pela oportunidade Adoro vir aqui Conversar com você E com vocês também Tá pessoal Busquem informação Busquem conhecimento Procurem o meu Instagram Lá eu sempre tô postando Informação de qualidade Nada do que eu coloco lá É inventado Então tudo eu reviso Muito bem Antes de passar pra vocês E a medicina muda Então a medicina Que a gente tem vivido Atualmente É uma medicina Que previne doenças Principalmente falando Das crianças Tão bom poder falar De prevenção Do que de doença Com certeza Sempre É isso que a gente gosta É o meu foco Quando eu falo em criança Eu não quero falar De doença De criança Se for preciso sim Mas eu preciso pensar Nessa criança Aos 100 anos Com saúde Qualidade de vida sempre Exato É tudo de bom Voltando gente Vocês acompanhados Esse bate-papo Super gostoso Da nossa pediatra Que está aí Para ter o bebezinho A qualquer momento E nós estaremos Falando a respeito Do assunto também Eu vou para o comercial E eu volto então Com a segunda tenente Leme Falando sobre O nosso baile No clube Harmonia O clube de campo Volto já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga sua poupança Para o Sicred E concorra 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Vamos conversar Então Com a segunda Tenente Leme E vamos falar Sobre O baile Baile Tiradentes Tiradentes É o patrono Da polícia militar Bom Eu vou me inteirando Do assunto aqui Eu vou conversando Com ela E vou me inteirando Em todos os assuntos Porque esse baile É a segunda edição Então quer dizer Começou ano passado Depois da pandemia Então teve o primeiro baile Tudo bem contigo? Tudo bom Tamiris Tudo certo? Tudo bem Então vamos falar Como que tudo começou É... Foi idealizado Por quem este baile? E por que que Rotary Está junto? Eu gostaria de saber De tudo um pouquinho Vamos conversar então? Começando pela data 21 de abril É o dia do Tiradentes Tiradentes Que é o patrono Das polícias militares brasileiras E esse baile Ele foi idealizado Pela polícia militar Como uma intenção primordial De trazer uma aproximação Da polícia militar Com a população De Morame e região Por meio do 25º batalhão Então para conseguir trazer Mais fila e dignidade Ali para essa união Entre comunidade E polícia militar A gente buscou Unir esforços Com uma entidade Que no caso É o Rotary Capital da Amizade Que tem grande representatividade Aqui na região Para que a gente juntos Ali conseguisse planejar Um baile Que fosse um grande evento Aqui na cidade Para poder trazer Todo o público Da cidade de Morama Bem como das cidades Aqui da região Agora o Rotary No caso ali Também seria tudo É uma forma também Para que eles ajudem Divulgar Isso mesmo Com certeza Vocês se unem E a divulgação Está tudo certo Quanto mais gente Junto trabalhando Trabalhando Essa causa Maior o público Que a gente atinge A nossa intenção É trazer cada vez Mais pessoas Para esse evento Que a cada ano A gente consiga crescer Um pouco mais E atingir o maior Número de pessoas possível Verdade E onde será Este baile? Vai acontecer No dia 20 de abril Às 19h30 E o local Vai ser no Harmonia Clube de Campo A outra vez Já foi lá? Isso mesmo A primeira edição Do baile Foi no ano passado Em 2022 E aconteceu no mesmo local No salão de eventos Do Harmonia E foi sucesso? Foi maravilhoso Lotou? Lotou Agora E a arrecadação Que acontece neste baile? Como a polícia militar Não visa lucro Com o baile Todo o valor arrecadado É repassado ao rótere Que vai repassar Esse valor Ao pagamento De todas as empresas Envolvidas Desde buffet Banda Salão Decoração Então a venda Dos convites O valor pago Vai diretamente Para o rótere Que cuida de toda a parte Financeira Desse baile O valor do baile É de 320 reais O casal E 160 reais O convite individual Ai que bacana Agora Respeito de banda Buffet Coisa assim Fica tudo por conta Do rótere Ele que providencia tudo? Na verdade O contato com as empresas E o planejamento Foi feito por parte Do 25º Batalhão O rótere Ele ficou responsável Com a parte De patrocínios E de cuidado Ele da parte financeira E arrecadação De valores E também De fazer contato Com os fornecedores Empresas da cidade Assim como Os colaboradores Para que eles Possam ser convidados Também para o baile Agora Este baile Por exemplo Daí vocês fazem O convite para todos A polícia militar No caso É só de Marama Ou é de todos os municípios De todos os municípios Possíveis A nossa intenção Como eu disse É crescer a cada ano Sim E trazer cada vez mais Pessoas de outras cidades De outras regiões Fortalecendo os laços Fortalecendo os laços Com certeza Nossa que bom Muito bacana E a polícia No caso A polícia militar Eles se juntam Nos municípios Eles também ajudam A vender convites Os convites Estão à venda Onde De que forma Tudo funciona Para que seja Um sucesso E quem que vai tocar No baile É a polícia militar Porque tem uma banda bonita Tem a banda da PM Também que é excelente Espetáculo Eu gosto muito Eles vêm tocar em humorama Mas eles vêm Em um evento específico Que é em agosto Que é a nossa semana De exposições No Shopping Palágio No baile Tiradentes A princípio vai manter A banda Cascata Que é quem tocou No ano passado Que foi excelente também Tanto o buffet E a banda foi deles A venda dos convites É feita através Do WhatsApp Que eu vou deixar Ao final com você Fazendo contato Com a soldada Tidiane Que é auxiliar De comunicação social Do 25º Batalhão E também diretamente Com o rótere Pode ser feita A compra desse convite Ótimo Mais alguma coisa Que você queira falar De sua parte A respeito do baile Fique bem à vontade A gente tem divulgado De diversas formas Esse baile A gente encaminha Para a imprensa Instagram Facebook WhatsApp Que hoje é uma grande Fonte ali De forma de comunicação Sim E a gente pede A colaboração Das pessoas Tanto para participarem Do evento Quanto para auxiliar Na divulgação Divulgar para amigos E familiares Então com certeza A participação De todos Vai ser excelente Agora Reserva de convites As coisas que vocês fazem Ou a pessoa Eu quero comprar Tem que efetuar A compra na hora Ou deixar para a última hora E depois não comprar E ficar Vamos falar assim Entre aspas No prejuízo A quantidade de convites É limitada Até porque A gente tem ali O controle das mesas No local do baile Então nós fazemos sim A reserva Porém a gente segura Ali até uma semana A reserva Para que a pessoa Efetue o pagamento E de fato Possa escolher o lugar Onde vai sentar A mesa Na melhor localidade Ali do salão Então quanto antes Comprar Mais garantido É para a pessoa Conseguir um lugar Ali de mais destaque No salão Do evento Quantos convites Estarão à disposição Nós temos cerca de Trezentos convites À venda Podendo ser ajustado Conforme a demanda E a procura Até o dia do baile Vamos imaginar assim Trezentos Casais no caso Trezentas pessoas É? É pouco não é? Por que não é um número maior? Porque a harmonia comporta A harmonia comporta Bastante gente Mas vocês não querem Assim muito É verdade Me lembrar A Sandra Freitas Ela está aqui do meu lado Ela fala assim Que tem baile Por isso que tem Que tem que ter espaço Além do fato De não comportar Todo o espaço do salão Porque como a Sandra Bem lembrou Tem que ter um espaço Para dançar Afinal a banda Vai tocar lá A gente precisa ter Um espaço agradável Para as pessoas Conseguirem aproveitar E também Porque como é um baile Que ainda está crescendo A gente ainda está No nosso segundo ano De evento A gente não abriu Tantos convites Para que não fique Com tanta pendência Ali né A gente reserva Questão de banda Buffet Para um número Determinado de pessoas Então a gente não prevê Muito acima disso Para que não fique Desfalcado ali E fique no prejuízo Vai ser um baile Bem seguro Pelo jeito né Vai ser maravilhoso Com certeza Segurança não vai faltar Nesse baile gente Acho que a maioria Queria estar nesse baile Segurança total Negócio divertir também né Com certeza A vida da gente Não é só trabalho Tem que ter diversão Com certeza Sempre Para ter ânimo De continuar o nosso trabalho No dia a dia Algo mais que você Queira deixar aí Bom Eu vou para o comercial E eu volto já já Com Sandra Freitas Porque ela vai Conversar um pouquinho mais A respeito do baile Do harmonia Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra a 2 milhões e meio Em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Agora nós vamos conversar Com a Sandra Freitas A Sandra é uma rotariana Do clube Capital da Amizade Então por isso que O Rotary Capital da Amizade Está envolvido Porque a Sandra Está envolvida também E é muito bacana Quando se fala de Rotary A gente sempre fala Falou de Rotary A coisa é séria É muito bom Rotary, Lions Sempre é muito importante Tudo bem contigo Sandra? Tudo bem Tamires É um prazer estar aqui novamente Mas agora com outro assunto Com outro assunto Exatamente Agora nós vamos falar Do Harmonia Harmonia Clube de Campo Onde vai acontecer o baile Dia 20 do 4 de 2023 Segunda edição Segunda edição do Baile Tiradentes É uma parceria Que nós estamos fazendo Com a Polícia Militar Então é em comemoração Ao Patrono da Polícia Tiradentes E aí é a segunda edição do baile É um jantar dançante Muito gostoso Segurança é o que não vai faltar Diversão está garantida Concordo Mas pode ter certeza Que o pessoal vai estar Paisando O Vino vai estar lá De farda dançando também Não é verdade, Sandra? Eles usam a farda de gala Para o baile É muito bonito Nossa, deve ser lindo Coisa até que nós Não estamos acostumados A ver eles Sem estar com o uniforme Que eles usam Mas é uma farda de gala Que eles usam Em ocasiões especiais E como essa vai ser Uma ocasião muito especial Para unir a polícia Com a população É o sentido da conexão Da gente estar mais próximo Com quem serve também E quem protege a nossa vida O Rotary serve de uma outra maneira Com trabalho voluntário Ajudando as pessoas Fazendo com que a nossa comunidade Possa ter mais benefícios Então um grupo de pessoas Que se juntam Que se unem Em trabalhos voluntários Comunitários Para poder ajudar ainda mais A nossa cidade crescer A nossa comunidade crescer E a polícia protege Essas pessoas Essa comunidade Então juntos nós vamos fazer Um baile em comemoração Em união E para que a gente possa trabalhar E servir ainda mais É verdade Agora você me explica Com detalhes A polícia militar E o Rotary Como que isso aconteceu Tudo direitinho Para que eu possa entender A idealização do baile É da polícia Então uma comemoração A Tiradentes Que é o patrono Que é no dia 21 de abril Que se comemora a morte dele Na verdade Então em Confidência Mineira Independência do Brasil Então tudo isso está relacionado Como ele era alferes Da polícia Naquela época Que eu já até perguntei Para o major Que equivale mais ou menos A segundo tenente A uma patente Um pouco mais alta Então ele foi escolhido Como patrono da polícia Como padroeiro Vamos se dizer assim Para ficar uma palavra Mais fácil de associar E faz essa comemoração Com esse baile A polícia militar O 25º Batalhão Procurou uma instituição Para poder auxiliar eles E reverter Eles que procuraram Isso E reverter Toda a arrecadação Toda a venda Para benefício da população Porque eles não ficam Com o dinheiro Então a gente faz A venda do ingresso Paga-se tudo Que vai ser utilizado Vai ter jantar Vai ter banda Mesa de frios Fotógrafo É muito bacana Muito legal E aí toda a renda Vai ser revertida Em serviços comunitários E humanitários Para a população Daí então Essa arrecadação É passada para o Rotary E ele que faz A distribuição Então para entidades Exato Entidades Projetos sociais Que sempre tem O Rotary tem muitos No mês passado Nós tivemos o Rotary Day Que tinha parceria Também com outras entidades Aí teve vacinação Teve exame De diabetes Prevenção Glicemia Teve consulta jurídica Teve o Procon Junto com a gente Auxiliando também Então a gente faz Várias atividades Várias ações Para beneficiar a população Levar conhecimento Distribuição de cesta básica Tem o projeto Do leite materno Também aqui da cidade Que é a modernização do Rotary Então nós trabalhamos em conjunto Para poder auxiliar Então foi vários eventos Agora os clubes Todos eles se reuniram Nesse dia no Rotary Day No Rotary Day Foram os clubes Aqui da cidade Todos Que é o Muarama O Catedral E o Capital da Amizade E nós também fazemos Ações em conjunto É a Valdete Esperandil Cruz Ela veio a presidente Do catedral Ela veio Ela até falou mesmo A respeito do Rotary Day E depois eu acompanhei Pelas fatos Foi um sucesso Foi um sucesso Foi maravilhoso A gente conseguiu alcançar Uma parcela bacana Da população De ajudar às vezes As pessoas que não tem conhecimento Então é sempre dar um jeito De chegar um pouquinho a mais Às vezes Onde um projeto social Não chega A gente consegue chegar Porque a gente é Dessa comunidade A gente está nesse dia a dia Tem os nossos negócios Então os associados do Rotary Estão sempre No meio da população Que nos trazem Algumas coisas Que eles precisam de ajuda Onde o governo Não consegue ajudar E a gente está prontamente ali Para fazer o que for possível Agora vamos voltar Ao nosso baile Os ingressos Por exemplo Daí Quem fica responsável Pelos ingressos É mais o Rotary Vocês lá Ou a polícia militar Também ela pode vender Porque às vezes A polícia militar Também ela não se envolve Nesta parte Como que fica? Nesse caso A gente acordou assim Eles estão fazendo a venda Mas o pagamento É feito direto Por Rotary Então eles não mexem Com o dinheiro em si Eles fizeram a organização O buffet Que vai ser do Cascata Vai ter uma mesa de frios A banda que vai tocar É do Cascata também Que foi um sucesso No ano passado No primeiro baile Então eles montaram tudo O que o Rotary faz? Ele vai fazer A administração Desses valores O pagamento Dos fornecedores E a destinação Para qual Benefício Que vai ser Para qual Que é a comunidade Qual que é o projeto social Ou uma ação comunitária Que a gente precisa fazer A gente tem doação De cesta básica Tem as cadeiras de roda Então tem bastante Projeto social Que às vezes a pessoa Precisa E chega através do Rotary Então o Rotary Ele ajuda nisso tudo E esse valor Vai ser todo revertido Para isso É porque cada clube Tem a sua arrecadação Tem o que eles fazem Tem a sua administração Tem a sua administração A sua tesouraria Eu estou com uma imagem pública Então tudo que é referente Da mídia do Rotary Da informação do Rotary Estar aqui hoje Então eu estou encabeçando Essa parte esse ano Vamos dizer assim Mas tem toda uma hierarquia Funciona como se fosse Uma empresa Só que a gente não tem Fins lucrativos Os associados Na verdade são voluntários A gente paga na verdade A gente não recebe Mas para poder auxiliar O servir Foi por isso até Que eu entrei para o Rotary Para poder servir Melhor quem realmente precisa E é verdade Bom lugar Ótimo Eu gosto muito Algo mais Que você queira falar Que eu não te perguntei Quero Então fala Quero fazer um convite Para toda a população Militar ou não Então vamos estar juntos Em conjunto Agradecendo a vida Por tudo que a gente passou Foi ano Dois anos Mais ou menos De confinamento Muito difícil Então vamos Celebrar juntas A vida Civis e militares Na paz Dançando Confraternizando Vai ser um prazer Receber você No dia 20 de abril Na Harmonia Clube de Campo No baile Tiradentes Vem dançar com a gente Horário Às 19h30 Começa o baile 19h30 Começa cedo Começa cedo Para a gente aproveitar Porque no dia seguinte É feriado É mesmo É mesmo Então daí aproveita Aproveita sim Bem aproveitado Pode cansar bem Que outro dia você descansa Pode cansar Pode dançar bastante Pé de valsa Lá é lugar Exatamente Algo mais Que você queira deixar Só isso Agradecer a oportunidade De estar aqui novamente Com vocês E estar aqui novamente Com vocês É um prazer Agora os convites Os convites Eles estão à venda Com a soldado Tidiane Vou passar o número Para você Só com ela Caso você queira Também pode chamar No Instagram Arroba Rotary Club Capital da Amizade Eu mesma respondo Ou algum dos associados A gente direciona Que vocês também estão vendendo A auxilia Nós também estamos vendendo Então pode chamar lá No Instagram No Facebook Que a gente auxilia Vai ser um prazer Ter você lá E o que dependendo da gente A gente faz o possível É isso aí Muito obrigada Por ter vindo Eu que agradeço Você e a segunda tenente Lembra também Que já falou com a gente No primeiro bloco E desejamos sucesso E vamos esperar aí O presidente do clube Para vir também No programa Para falar Desta parceria aí Que é muito bacana Que Deus abençoe você Amém A vocês E sucesso E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa da Tamir Só pra você Tchau, tchau E até lá Tchau 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 Tchau